Nada que a mídia hegemônica ocidental, seja onde for, América do Norte, América do Sul e Europa, considerando que o resto a gente pode colocar como Eurásia, Leste da Ásia, outras partes da Ásia, África e Oceania, nada do que essa mídia fala é real. Tudo é ficção. Eles são especialistas em ficção, em distorção da realidade, em veicular narrativas e não fatos, e de construir narrativas de todas as maneiras possíveis, choque semiótico, guerra psicológica, fake news, etc., para completamente desmobilizar a capacidade de pensamento das massas no Ocidente, especialmente. É assim que funciona. Nós, como jornalistas, a gente vê isso por dentro. No meu caso, é pior ainda, porque estou há 35 anos dentro da mídia no norte global e trabalhando junto e cara a cara com esses caras o tempo todo, ainda que eu estivesse em uma mídia paralela, o Asia Times, que é como se fosse um péssimo beijo entre o norte e o sul global. Mas era um lugar, para mim, excelente, porque eu tinha acesso não só a todo o horror da mídia ocidental, americana especialmente, mas eu tinha acesso a tudo o que rolava na Ásia ao mesmo tempo, e num lugar privilegiado entre os dois. Então, eu vi, por exemplo... Vou dar um exemplo simples para vocês. A crise financeira de 1997, 1998. Você vê um imbecil desembarcado pelo Wall Street Journal de um buraco em Nova Iorque para uma conferência de imprensa com vários primeiros ministros do Sudeste da Ásia? Esses caras se levantam e falam, Ah, vocês não sabem o que estão fazendo, vocês destruíram seus países. O primeiro-ministro da Malásia, você é um idiota, porque você está estabelecendo controles de capital. É assim que funciona, meu lado, vocês terem ideia. Isso o público não sabe, mas os bastidores da grande mídia ocidental é a coisa mais sórdida que vocês possam imaginar. Mas N exemplos eu podia dar para vocês. Um dia a gente podia fazer uma live só dando exemplos de como esses caras se conduzem ao vivo. Em press conferences, entrevistando presidentes, trucagem, por exemplo, matérias da CIA, que caem direto na primeira página dos grandes jornais do mundo, etc. É assim que funciona. Então, nada que esses caras falam você pode acreditar. E hoje o problema é muito mais complexo, porque, ok, em quem você pode acreditar nas mídias alternativas e nas redes sociais? Aí o processo de triagem é um negócio tão complexo também que o leitor informado, ou pelo menos bem educado, ele vive num fogo de fake news e de guerra 24 horas e 7. É aterrorizador. Por exemplo, nós que fazemos análise geopolítica, já fui taxado de tudo que vocês podem imaginar, inclusive simultaneamente. é maoísta, putinista, comunista, al-Qaeda, jihad, tudo ao mesmo tempo.